...permitida pelo Código de Trânsito Brasileiro. Olha, correndo dentro. Aí você está com sua mãe, com sua filha. Aí o cara se atropela. Aí, o que é acontecendo? Aí, todos sentam pacientes. Olha, olha aí. Agora, é muita cara de pau. É muita ousadia. Na frente da equipe da TV Imperial, olha, descalço. Sentam pacientes, o outro atravessando. Olha, na fila em roa atravessou o canteiro. Agora, esse é o que é mais...